E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fidelis, eu sou jogador do AM113 e vou mostrar um pouco pra vocês como é que tá a situação do Mireme no final do ano aí de 2023, após vários bugs, vários hackers, várias coisas erradas acontecendo no game, vou mostrar um pouco pra vocês como é que tá o mercado. Vou trazer esse vídeo aqui bem aleatório no meu canal que não tem nada a ver, mas é pra galera aí que ainda pesquisa alguma coisa sobre Mireme e não vê tanto conteúdo. Eu ultimamente eu sou logo pra fazer meu XP da praça e fazer as 8 horas dos calabouços aqui da Torre dos Abandonados, conhecido Reino Místico. Eu tive um desanimo total em questão do jogo, por causa do pay to win dele também, claro que é normal, todo game tem, só que daqui foi estrondoso. Tivemos muitas brigas, altos PVP, foi divertido pra caramba o game, mas pra mim, na minha opinião, o game já morreu. Em questão de porra, vou entrar, vou jogar, vou fazer um char top, mano, muito difícil. Os chinas vieram, dominaram, os gringos vieram, dominaram, que é o normal, não estou reclamando, eu só estou falando que pro meu patamar de cash, eu cachei bastante na conta, entendeu? Tem um guerreiro de 17 mil de poder, comprei muita coisa, tenho dinheiro investido aqui, eu saco bastante do game também, saco bastante assim. Uma vez ou outra, eu vou ali, faço um drop bom, que vale 5 doll, 10 doll, esse dia mesmo eu fiz um drop que valeria 400 doll, se tivesse no mercado atual. Só que hoje em dia eu devo conseguir vender ele aí nas casas dos 100 doll, 120 doll. Poderia ficar na ilha dropando? Sim. Mas eu vou mostrar pra vocês que a ilha está bem complicada, porque agora tem um novo evento PVP. Deixa eu só ver aqui onde que é que está a lista, classificação, aqui ó, oferenda. Então assim, hoje em dia pra você ficar farmando na ilha é só se você estiver no PC. Deixa ali, se você não liga de perder um XP também, entendeu? O meu foco é esse, pegar 54 no guerreiro e ficar full na ilha tentando dropar alguma coisa para me vender e sacar, mano. Porque o meu foco agora no Mireme é sacar, não quero reinvestir mais nada. Por causa disso, galera, não tem como competir com os China, é impossível. Os caras são tudo ancestral, sendo que não estou julgando, mas mano, tem muito bot no jogo, cara. Tem muito bot, a gente não sabe quem é os donos. E toda hora você vê um cara ali ficando forte pra caramba, fala, pô, esse cara deve estar caixando. E ninguém sabe de onde que está vindo esses fundos, né? Vou mostrar pra vocês um pouco do mercado aqui, de gold do servidor. De vez em quando vende bastante coisa. Até hoje o meu histórico aí do Mireme é bem legal, eu vendo bastante coisa. Já vendi muita coisa no servidor desde o começo do game, entendeu? Eu faço bastante vendas, entre outros. Tem gente que tem muito mais do que isso já, que soube fazer o mercado, né? Aí nós vamos no mercado de dólar. Cara, as coisas estão bem baratas. Antigamente cada um desse era um dólar, entre outros. Já fiz muita compra, vou mostrar meu histórico pra vocês também, ó. Já gastei muita grana, igual eu falei, ó. Já fiz muita compra, já vendi muita coisa também, ó. Faço muitas vendas. Esse tempo atrás a Jade tava estourada, foi a melhor época que tinha uns caras caixando aí. Só que eu não sei o que aconteceu, foi por causa do cheater que teve. Aí acabaram com o mercado, tinha pedra valendo rios de dinheiro, mano. Hoje em dia as coisas valem dinheiro ainda no Mireme? Vale, mas caiu bastante. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Temos lá já uma espada épica aqui por mil, seus 1.300 dólares. Não sei se ela vale atualmente esse preço, porque uma mais 16 tá saindo em torno de... Acho que é 3.500, por aí. Deve valer, mas o cara tem que ter muita coragem. Já vi pessoas conhecidas quebrando esse tipo de item, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Os itens da ilha, que hoje em dia ainda estão valorizados ainda, que é a espada que caiu bastante. A espada tava valendo 500 dólares. Droparam uma espada da DG, a dropa do calabouço. Ah, tem o cajado de mago, eu acho que ele sempre vai ser valorizado, porque tem muito mago no jogo. Eu acho o mínimo que ele pode chegar, mesmo que o Mireme dê uma caída drástica. Uns 200 dólares, 150 dólares. Porque não é um drop fácil também. Beleza? Vamos mostrando aqui mais um pouco pra vocês. A lavada curva ainda tem seu preço estabelecido. Era em torno de 50, 60 dólares, ou mais, né, na época. Agora ela tá em torno aí de 20 dólares, uma mais zero. Uma mais 15 com sorte, nove, tá em torno de 125 dólares, 115. Aqui, ó. 130 dólares com dois slots, muito boa. Muito boa também, ó. 125, 200 slots, não tá legal. Essa daqui, um absurdo esse preço que o cara colocou. Mas tudo bem, né? Cada um, cada um. Não posso julgar. Aqui, essa tá muito boa. Se alguém fosse comprar, no caso, pra usar. Eu já comprei uma dessa, na época eu paguei 125 dólares. Então, não desvalorizou tanto. Eu vendi por 120, tive um prejuízo porque eu craftei a minha. Eu craftei uma, não é tradeável. Nenhum dos meus itens é tradeável. Deixei sort 7 na barraca de um gringo que tá aqui, o Drunk Fire. Até agradecer ele. Thank you, Drunk Fire. É o The Best of the English. A galera zoa demais aí no servidor. E assim, os meus itens, cara. Eu fiz uma build meio louca na época. Eu tinha craftado um erudito, ele passou. Então, eu fui upando isso aqui com o recurso do jogo. Claro que eu cachei algumas coisas. Mas eu fui upando. Eu fiz esse yakshi aqui que dá crítico. Totalmente errado pra guerreiro aqui. Eu tinha que usar um peito do céu brilhante, alguma coisa assim. E o mais importante era tentar chegar no mais 15, os purgatórios. Mas eu dei uma desanimada no game. E hoje em dia não vale mais a pena investir. No meu ponto de vista. Tem muitas pessoas que investem. Gastam dinheiro. De vez em quando a galera vem aqui, compra um pacotinho. E assim, cara. O Mireme tá dando bastante coisa pra galera novata. É claro. Se tá dando pros novatos, também estão dando para os boots, né? Que é a questão das caixas. Que é esse daqui. Esse login semanal. Cadê? Aqui, rapaziada. Esse login semanal aqui. Eles estão dando bastante tiro avançado. Que você pode pegar avatares. E assim. Eu, cara. Vou te falar. Eu cachei rios de dinheiro. Não consegui tirar meu épico. Foi com esses tiros de graça. Que eu consegui pegar meus épicos. Aqui, ó. Eu já estou com quatro épicos. Não é o que eu quero. Eu queria o imortal do guerreiro. Que é esse daqui. O masculino. Mas eu fico agradecido pelo que eu tenho. E sagrado. Cara. Eu já tenho 25 sagrados. 25 sagrados. Então, assim. Tudo dando esses tiros do Mireme, ó. Completei os preciosos. Estou com 25 sagrados. E pegando esses tiros gratuitos. O farm. Tá como? O farm dentro do servidor. Vou falar um pouco sobre o farm. Falei um pouco sobre o mercado. Mostrei. Desculpa por ter sido rápido. Assim. Porque não teve tantas alterações. Os preços caíram drasticamente. Antigamente, uma espada dessa era 10 dólares. Cadê? Uma espada que eu gastei rios de dinheiro. Cadê ela aqui, ó. Essa. Daqui. Essa. Uma espada dessa, antigamente, mais 7. Era 40 dólares. Eu já cheguei a pagar 30 dólares numa mais 7. Mas isso foi a época do hype do game. E, ó. Tem até uns POMX aqui pra sacar. Entendeu? A gente manda pra corretora. Transforma em UEMIX, né. Pela carteira. Manda pra corretora e saca. Aí temos aqui mais uns itens. Dá pra ganhar dinheiro ainda. Os itens da ilha, os peitos aqui, ó. Tá saindo 800 dólares. E vende, viu, galera. Vende. Isso aqui vende. É só dar uma olhada no site do Mireme. Pesquisa lá. Tem o... Eu não sei falar em inglês. É o mercado do jogo. É... Mostrando pra vocês os preços aqui. Desculpa, tá passando rápido. Os itens da ilha tá muito valorizados. Que são itens PVP. Conjunto PVP, né. E hoje em dia tá tendo muito PVP. E vou falar... Ó, olha essa botinha aqui. 6 mil dólares. É muita grana, viu, rapaziada. Lá da Ásia. É. É os donos do jogo aí. Fazer o quê? Então, tem o mercado de gold também. Que a galera junta 4K de gold e vende a 27 dólares. Só que aqui é ruim, cara. Eu não gosto muito dessa... Dessa etapa do gold, não. Por que que acontece? Você perde 20% do valor total. Antigamente tava dando pra fazer entre 120 gold, 140. Você fazer um dólar. Beleza? Agora, depois de tudo isso que eu falei. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Qual o conteúdo que tá dando um dinheirinho semanal. Que dá pra você fazer em torno de 10 a 20 dólares. Basicamente. O básico. De 10 a 20 dólares o básico. Você com o Char Forte. Não adianta você criar uma conta agora que você não vai fazer 10 a 20 dólares. Não adianta. Tá. Vamos lá. O que que eu faço toda semana? É o Reino Místico. Eu vou no Reino Místico. Tem vários mobs lá que tem vários drops legais. Tem uma pedrinha. Pedra da Sombra Lunar que é de Crept que tá valendo bastante. O Abandonados. Dropa muita coisa. Pode dropar o Ferro Místico que tava valendo esses dias pra trás. Tava valendo em torno de 5 dólares a mais um pouco. Às vezes dropa alguns. Depende da sua sorte. Tem os pedaços de pergaminho que você vende bastante. Utopia nem se fala. É a Jade. Só que daqui vem um grande problema. Como tem muito bot no jogo e a empresa não está conseguindo banir. Cara. O preço caiu. Acabou com o mercado de Jade. Jade também não é pra ser feita pra ser muito cara. Porque cara. Jade é uma coisa que gasta demais. Eu vou mostrar minha mandala pra vocês. Eu já resetei. Eu tive prejuízos com mandala. Pô. Mandala gasta muita Jade. Eu acho assim. Na minha opinião. Eu sei que muitos vão discordar. Quem vê o vídeo aí pode discordar. Pra mim o que vale é em torno de 15 a 20 um dólar. Eu acho justo. Beleza. Você fala. Não. Mas 15 a 20 ainda é muito pouco pra um dólar. Porque são 5 reais se a gente colocar no Brasil. Não tem como. É caro mesmo. Mas eu falo um preço justo pro cara. O cara que realmente é cash. Que quer pagar. Aí você fala. Ah. Mas você está olhando o seu lado aí. Não. É isso aí. Viu galera. Eu acho justo. Mas. Aqui. Dá pra vender ainda. Você farma aí em torno. Se você pegar um farm bom ali da Utopia 2. Utopia 3. Eu não recomendo muito. Já pula direto pra 4. Dá 2 pra 4. A 3 dá pra farmar. Dá pra farmar. Mas. Prefiro a 2. Cara. A 2 é a chave do sucesso. Utopia 2. Eu farmo até hoje com esse guerreiro. E é muito bom. Ó. Pode ver aqui no meu mercado de gold. Eu estou com umas jades pra vender. Aqui ó. No meu mercado de gold. Eu estou com as jades pra vender. Eu não vou vender a 7 de gold. Eu vendo a 8 de gold. Que eu acho justo pra mim o preço. Entendeu? Aí eu pego o gold. Eu prefiro o gold no caso. Tá. Ou. Eu posso pegar lá e vender aqui ó. Que aqui eu tenho 4 dólares. Mais 4 dólares. Mais 4 dólares. Isso aqui foi 2 semanas de farm. Entendeu? Foi resetou as 8 horas. Mais as horas extras. Mais horas de vídeo. Que dá pra você pegar em vídeo aqui. Você vem post de bichão. Você vê os vídeos lá no seu celular. Se você pega mais 2 horinhas. E deixa farmando. Utopia 2. Ou na 4. Entendeu? Então a meta do game. No momento. Assim. Pra você farmar dentro do servidor. É isso daqui. Você faz a sua utopia semanal. Seu abandonado. Estorce por um drop. E tem o reino místico. Da dimensão. Que é um lugar também que você pode dar sorte. Lá. Tem o torre 1. E a torre 2. Como é que faz aqui? Você tem que ter esse poder que está pedindo. Pra entrar. Né? O recomendado. Que é os bichos lá. São até bem fortes. E ficar na classificação do seu servidor. Que é no rank. É os top power do servidor. Se você tiver do 50 até o 1. Você entra na torre 2. Se você tiver do 50 e 1 ao 100. Você entra na torre 1. Entendeu? Aqui ó. Mostrar pra vocês. Eu no momento. Eu estou entrando na torre. Eita. Não estou conseguindo clicar. Estava conseguindo agora. Agora eu já não consigo. Miremes. Aí ó. Pronto. Eu consigo entrar. É. Desculpa que eu confundi. Não. É isso mesmo. É isso mesmo. A P1 é do 51 ao 100. E a 1 é do 50 ao 1. Beleza? Desculpa aí que eu me embolei um pouco aqui. Então eu estou querendo mostrar pra vocês. Como está dando pra fazer algum dinheiro ainda. Com o Mireme. Então. Aqui. É só você abaixar o power. Né? Ficar lá entre o 51 ao 100. É só você retirar seus itens. Antes das 7 horas da noite. Eu acho. Se eu não me engano. Você vem. Retira seus itens. Bate o power. Que está aqui. Você olha na classificação do seu servidor. Vê quem mais vai descer o power. Né? Então. A maioria que vê esse vídeo. Talvez já saiba. Aqui ó. Você tira. Coloca no rank. E vai lá dropar. Se você tem chance de dropar os braceletes. E as pedras que caem dos mobs. Tem hora que eu consigo clicar. Tem hora que não. Cara. É complicado. É. Mireme e suas atitudes. Aí ó. Pronto. Você consegue dropar esses. Se eu não me engano. Esse. Não sei se esse dropa diretamente do mob. Mas tem uns que dropam sim. Dropam essas pedras. Então assim. Dá em torno de 50 dólares. A 100 dólares os itens lá dentro. Se você dropar. Entendeu? Beleza. Vamos para mais uma coisinha. Que eu só vou mostrar a ilha. E depois vou dar um pulo nas utopias. Para vocês verem como que está infestado de bot. Para o final do vídeo. Vamos lá na ilha. Como é que funciona o farm na ilha. Todos os locais aqui dropam itens muito bons na ilha. Que é ultimamente. Que é onde. Aqui está dropando até épico. Já teve pessoas conhecidas que droparam esse épico aqui. E venderam caríssimo. Que foi na época do. Do banda. Do Mireme. Que porra. Estourou os preços. Ficou tudo bom. Entendeu? Ficou excelente os preços. E a ilha. Onde a gente fica muito. Só que está um inferno. De ficar lá. Quem não quer perder XP. Porque está tendo esse evento. Eu acho que é permanente. Da pedra de sangue. Que invoca o boss. Eu vou até telar em um lugar. Quer ver que eu vou telar e vou morrer. Perder minhas pedrinhas. Vamos ver aqui. Vou telar aqui onde muitos ficam. Que é nesse lacaio. Que dropa itens sagrados. Que valem em torno de 500 a 600 dólares. Pode ver que aqui já tem um China do 11. Possivelmente já eles vêm para cima de mim. Aqui tem umas altzinhas. Nem vou matar a galera não. Estou com 500 pedras. Tem mais umas altzinhas aqui. Do 12. Não vou matar também. Esse daqui está dentro da área safe. Para não morrer. Porque ele fica daqui de dentro de mago. E vai matando. Não. Acho isso um bug. Porque é foda. A ilha está complicada. Aí a galera fica farmando aqui o dia todo. Para ver se tira algum dinheirinho. Aí você junta 900 dessa daqui. Vem aqui na torre e entrega. Deixa eu só montar aqui. Eu vou passar por esse China ali. Vou tomar uma bazucada. Esses caras eles telam aqui. E ficam só no farm. Pode ver que está até meio vazia. Porque é o PVP aqui. Um chegado ali. Aí você entrega aqui as 900. Ganha uma recompensa. E participa de um rank. Sempre que o boss, se eu não me engano, nasce. Esse rank é zerado. E ganha uma premiação. Se eu não me engano. Não sei se é assim. Beleza? Aí a galera fica aqui na ilha farmando. Matando mobzinho. Já teve várias pessoas que droparam. Dropa até bastante pedra de sangue. Eu vou ficar aqui quando eu pegar 54. Estou quase lá. Aí eu já não vou ligar do meu guerreiro morrer. Pode morrer o dia inteiro. Porque eu fico direto no PC. Quem sabe né? Dropar aí. Eu até atualizo para vocês no canal. Vai ser esse vídeo único. Possivelmente eu não vou trazer mais vídeos de Mireme. Eu nem trago vídeos de Mireme na verdade. Vou sair de perto desse cara aqui. Que ele vai me bazucar. Eu não quero perder minhas pedrinhas. Então é isso basicamente galera. E vou telar lá para vocês um pouco na Utopia. Para mostrar como é que está a Utopia 2. Eita aí. Isso que está foda no game. Outro bug. Isso você nunca clica para enviar viu. Se você clicar para enviar isso aqui. No mínimo. No mínimo. Você vai ser banido. Dá um Alt F4. Vamos abrir de novo o cliente. Eu com a minha Altzinha aqui. Que me ajuda para caramba mano. Essa Altzinha me salva. Me salva muito. Eu consigo vender muita coisa no PMX cara. Então. Ela farma bastante na semana. É um esquema também. É você ter uma Alt. Entendeu? É complicado demais galera. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Log normal ainda do Mireme. Está tendo esses crashes de vez em quando. Vamos entrar na Utopia para vocês verem aqui. Vou entrar na Utopia 2. Deixa eu ver se eu tenho bilhete. Tem um bilhete. Mara que não crache. Está cracheando direto. Já estamos aí com 16 minutinhos de vídeo. Desculpa por estender muito. É que eu quero mostrar para vocês como é que está essa realidade. Eu creio que é em todos os servidores. Todos os servidores. Aí ó. Aqui tem uns botzinhos. Porque hoje está fraco. Hoje está fraco. Aí ó. Olha eles passando aí ó. E assim. Era spot que deveriam ser feitos para as players. Não bots né cara. Aí ó. Aqui até que. Agora foi bom. Parece que eles sabiam que eu ia gravar. Passar aqui né. Para dar uma olhada. Porque isso aqui fica infestado. Não tem espaço nem para andar. Muitos aí sabem a realidade. É... Ó. Ai ai. Pronto. Não precisei ir muito longe para mostrar para vocês não né. E é isso aí a realidade galera ó. Todos. A Utopia 1 e a 2 agora é isso daqui ó. Acabou mano. Acabou. Essa questão da Utopia. E são muitas contas que não são banidas. É... Às vezes até players normais tomam ban. Olha o chininho aqui ó. Esse chininho aqui eu nem sei se ele é bot não. Não deve ser não que está se bufando ali ó. XP. Aí mais alguns bots ó. Isso aqui é tudo conta bot. Olha o nome das contas. De épico. K-L-F-G-H-F-D-S. F-G-H-J-G-D. Não faz sentido os nomes desses. O cara não vai colocar um nome desse numa conta. Então é isso rapaziadinho ó. Olha os nomes dos caras aí ó. Isso aqui não. Esse aqui é player que eu sei. Esse daqui eu já não sei. Deve ser um na plata. Deve ser out de alguém. Isso daqui possivelmente é um bot. Não é um player. Porque olha o nome. Ou só criou e está habilitado para pegar as paradas. Vamos ver aqui. Aí. Os bots dominaram aqui também. Todos os spots cara. Está tudo dominado. Não tem onde farmar assim. Quem quer farmar com uma altzinha. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Até aqui tem vezes que tem muito bot. Olha lá. Isso aqui é bot galera. Esse é bot. Esse não é player. Olha lá. Da guild é SPK. Vamos ver aqui. Então. Eles acabaram com o mercado. Eles acabaram com o mercado. Muito complicado mesmo. É triste a situação do Mireme. Que a gente está vivendo. Em questão dos bots. E tem. Eita. Porra. Telei na Utopia 3. Foi isso mesmo. Na Utopia 3 não tem bots. Eu creio que não tem. Se tem. É uma outra conta mais forte. Que é um botzinho. Telei para ver se tinha um boss. Aqui é um spot bom também. De farmar. Só que. A Utopia 3 ainda está salva. Eu creio que eles não devam subir para 3. Devem ficar na 2. Porque o drop da 2. É mil vezes melhor. Então. De frajola. 244. Deve ser a alt de alguém. Aqui tem. Um nome todo chinês. Deve ser a alt de um China. Que está aqui no servidor. Mas pode ser um bot também. Porque você já reparou que todos eles tem épico. É. Complicadíssimo. Vamos ver aqui. É. Não tem muito o que mostrar mais não. Aqui deve ser a alt de alguém. O cara está enfiado aqui dentro da pedra. Um membro da guild. Vamos me bazucar esse safado. Farmando aqui está tudo errado. Farmar aqui. Devia estar farmando em outro lugar. Aqui está tranquilo. A 3 ainda. Mas a 2. Já era. Pessoal. Então é isso. Desculpa ter estendido aí. 20 minutos falando nas suas cabeças. Que merda. Quem aturou até aqui. Deixa o like aí. Beleza. O conteúdo principal do canal é GTA. Não tem nada a ver com o Mireme. Eu quis mostrar para vocês um pouco. Como é que está. Mostrar meus itens aqui. E a mandala. Que falei no começo do vídeo. Meus itens são todos não tradáveis. Eu craftei tudo. E foi o pano aos poucos. Com a própria coisa do game. Esse cara aqui. Que tirou agora. Um sagrado. Ele tem. Essa TTZNB aqui. Vai até o 100. Então. Você já sabe como é. O que eu estou falando. Já sabe. E como é que ele está conseguindo isso. Com os tiros de graça. Que o Mareme está dando. Entendeu. Não que é para de dar. Não pode a gente também. Que é jogadores. Entendeu. Mas é isso cara. É eles pegarem mais pesado. Nos banimentos dos bots. Que está demais cara. A gente investiu aí no game. Investe em nosso tempo. Pode ver. Estou logado. Estou fazendo vídeo para vocês aqui. Vou mostrar a minha mandala. Que igual eu falei. Gastei muito. Eu dei sorte. Eu dei um reset nela. Ela ficou muito top. Consegui liberar umas pedras. Foi um investimento caro aqui. Só para resetar. E brincar nisso aqui. Foi. Não posso falar 200 dólares. Mas. Gastei viu cara. Não tive tanta sorte. Para passar alguns pontos. Tive que comprar mandala. E é isso. Mas hoje em dia. Eu já não invisto mais nada no game. Cara. Eu só saco. E assim. Claro. Que se eu dropar um item de 200 dólares. Eu vou sacar 150. E 50. Eu vou reinvestir no meu boneco. Porque ele tem que continuar a evolução dele. Mas. 75% é o saco do game agora. Não deixo mais no jogo. Entendeu. Porque. A empresa não está dando nenhum posicionamento. Entre os hacks. Os bots estão dominando. E é isso. Esse videozão aí. Para vocês aí. Do Mireme. Como é que está em 2023 aí. Beleza. No finalzinho. Deixa um like aí. Ajuda o pai aí. Valeu galera. Muito obrigado.